Eu sei que você tá nesse vídeo muito provavelmente porque você tá recebendo aquelas mensagens pop-up na tela, que são aquelas mensagenzinhas de balão que aparecem no meio da sua tela e às vezes até acaba mantendo ela ligada por causa de uma simples mensagem de operadora, né? Pois é, eu já passei muita raiva com isso e pra ser sincero pra vocês, incomoda demais. Às vezes o seu celular tá lá, você não tá perto, chega uma dessas mensagens, aparece aquele balãozinho de oferta de operadora e aí vai drenando a bateria do seu celular, é realmente muito chato, é muito frustrante. Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo algumas soluções, algumas alternativas que podem te ajudar. E se te ajudar, eu gostaria de pedir um favor, comente aí se te ajudou ou se você fez alguma outra solução que acabou resolvendo e que não tá nesse vídeo, porque assim você pode tá ajudando mais pessoas também e isso acaba sendo muito legal. Então, sem mais delongas, vamos lá! Então, pra começar, a primeira dica que eu trago pra vocês é desativar no aplicativo de notificações. Eu tô aqui com meu celular e agora eu vou fazer isso. Então, isso vai mudar um pouco de celular pra celular, mas você procurando um pouco vai encontrar a opção. Talvez nem todos tenham exatamente a mesma opção, mas pode ser que na maioria deles sirva da mesma forma. Então você vai no seu aplicativo de mensagens, tá? E no caso da Samsung já é um pouquinho diferente, outros celulares podem mudar e você vai procurar, geralmente no cantinho da tela, se tem alguma opção de configurações, tá? No caso dos celulares da Samsung ou da Google que tem esses mensagens dessa forma, você vai vir aqui, depois você vai em configurações do mensagens. Feito isso, aqui já tem essa parte de cima, notificações. Se você chegar nessa telinha, aí provavelmente já vai ser similar pra maioria dos celulares, tá? Então você vai clicar em notificações e você vai procurar por alguma coisa que seja relacionada a mensagens pop-up. Aqui no caso já tem ali, ó, pop-up permitido. Eu vou desmarcar aqui e aí ele já não vai mais chegar mensagens pop-up. Outra coisa que você pode fazer é deixar no modo silencioso, que aí ele vai chegar a mensagem, vai chegar a notificação, mas vai esconder a mensagem. Então dependendo das opções, você pode testar aqui, ver se tem alguma opção relacionada a pop-up, igual tem aqui, ou se tem alguma outra opção relacionada a mensagens silenciosas, e você vai verificar isso e tá desativando dependendo do que o seu celular disponibilizar, tá? Outra coisa também é que, aqui no caso, você pode até mesmo já desativar essa opção de permitir notificações, mas aí vai bloquear todas elas, se você realmente não liga para as mensagens que vêm no seu celular, você já pode até fazer isso já e tá desativando. Então essa é uma forma que você pode estar fazendo aqui para desativar essas opções já direto no seu aplicativo de mensagens. Outra coisa que você pode fazer é ir nos aplicativos do seu celular, então você vai lá nas suas configurações, procura pela configuração que você pode ver os aplicativos, chegando nessa opção, você vai procurar algum aplicativo com nome de mensagens ou ver se o seu tem. No caso da Samsung, tem dois, que um é da Google e o outro é da própria Samsung, então entra neles e verifique se as suas configurações de notificação, alguma coisa que você não configurou, alguma coisa que está relacionada a pop-up, tá? No de mensagem já tá certinho, do jeito que eu coloquei aqui, silencioso. Aqui também tem as permissões que você pode conceder, mas nesse caso eu não percebi fazer diferença nesse caso, tá? E depois disso, pessoal, você pode olhar no outro aplicativo de mensagens caso o seu tiver dois, né? Isso é comum de ter na Samsung, mas você pode olhar. Celulares geralmente que tem os serviços da Google também acaba tendo dois, né? Então você vai procurar aqui e novamente, ó, mensagens, ó, aqui onde está o pop-up. Vou desativar e vou deixar no silencioso já, que aí ele já desativa os dois ou simplesmente deixar no pop-up, tá? Então eu vou fazer isso, deixar no silencioso. E aí feito isso, pessoal, dependendo da configuração, das configurações que tiver, você pode desativar elas, tá? E dependendo da situação, pode ser que já pare de receber as mensagens aí de operadora, tá bom? Então esse seria o primeiro método. A segunda dica que eu trago aqui pra vocês é o seguinte, você vai de novo nas configurações e você vai procurar o seguinte, você vai procurar Kit do SIM ou as configurações do SIM. Normalmente, cara, depende muito do sistema, mas ou fica no topo das conexões, onde mostra as conexões aqui no caso da Samsung, ou fica numa configuração separada dependendo do sistema. Por via das dúvidas, sempre se o seu tiver essa lupinha de pesquisa, você pode colocar SIM ou configuração do SIM, gerenciador de chip, gerenciador de cartão, tem diversas opções a depender do sistema do seu celular. Feito isso, pessoal, no caso do meu é serviço Kit do SIM, tá? No caso da Samsung, então você vai mudar um pouquinho o nome dependendo do celular, mas tem em todos eles, pode ficar tranquilo. O que você vai procurar nesse caso? Novamente, você vai procurar as permissões de notificações e você vai verificar aqui se tem alguma permissão relacionada à mensagem. Se não tiver, depois você vai procurar notificações e novamente, olha o que tá aqui, pop-up. Então, de certa forma, se o meu SIM do celular tiver recebendo notificações, ele vai aparecer o pop-up do mesmo jeito. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Você pode até mesmo bloquear, se o seu estiver disponível, né? Aqui é a opção de desbloquear notificações. No meu caso, não tem, tá? E aqui, novamente, ele não tá bloqueado, ele não tá permitindo, mas você pode desativar se caso aparecer alguma opção. Mas procura novamente se tem isso no seu SIM. Opções de mensagens pop-up, opções de notificações e simplesmente desativar. E aí, com isso, já vai estar provavelmente resolvendo o problema. Então, essa seria uma segunda opção pra você tentar, que é desativar por meio da própria configuração do SIM do seu celular, tá bom? Outra dica interessante também, mas que vai depender um pouquinho da operadora do seu celular, nem todas elas permitem você fazer isso, que é, algumas operadoras, elas permitem com que você mande uma mensagem pra operadora, como sair ou desativar, tal coisa. Depende muito, tá? Nem todas elas oferecem mais isso, muitas delas não, inclusive. Mas dá uma procurada, aí realmente não tem uma receita que eu vou poder passar pra vocês, mas dá uma olhada no Google se tem alguma opção. Pesquisa no Google pra ver a operadora. Então, vamos supor que, no caso da minha é TIM, eu pesquisaria lá, por exemplo, desativar mensagens de operadora TIM, sair das mensagens de operadora TIM. Esse tipo de coisa é uma alternativa, que nem eu falei pra vocês, pode não resolver, tá? Eu já tentei fazer, quando era outra operadora serviu, deu certo, mas no caso da TIM aqui não deu certo pra mim, dessa forma. Então, vai mudar um pouquinho, não tem uma regra específica, tá, pessoal? Mas você pode pesquisar e verificar se tem alguma mensagem que você pode mandar pra operadora e desativar o sistema de notificações, que também é uma outra alternativa, mas é aquela questão, né? É muito relativo e não tem como eu passar uma regra específica aqui pra vocês, mas sim dar a dica do que você pode estar pesquisando. Não é 100% ideal, mas é uma alternativa também que você pode testar. Mas bem, pessoal, depois dessas dicas, é o que, as formas que eu encontrei, as alternativas, pra mim resolveu, tá? Atualmente, felizmente, eu nunca mais recebi essas mensagens pop-up, depois que eu comecei a fazer essas configurações, tá? Isso daí já é muito legal, é muito bom, tá? Mas eu sei que é um problema pra muita gente, e eu espero que essas dicas possam te ajudar. Novamente, se você fez algum outro método que não tá nesse vídeo e resolveu, eu gostaria de pedir realmente com que você comente aí, se você puder, se for possível, porque isso vai ajudar não só eu a ter mais, ter outras dicas pra quando eu precisar fazer um vídeo mais pra frente, né? De repente, fazer mais soluções, ou também ajudar outras pessoas que vão vir nesse vídeo e vão querer saber alguma outra dica, se caso as dicas do vídeo aqui não funcionarem, né? Mas, no geral, pessoal, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, e eu vou ficando por aqui. Um abração, e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.